A compatibilidade das almas sincronizadas na mesma frequência, eu chamaria de uma relação pautada pela reverência e pelo respeito. E quando misturo as duas representações raras de uma receita única no mesmo recipiente, a esperança é que o prato seja perfeito. E isso é o conspectantes, estamos todos para ouvir o álbum colaborativo do Prodígio e o cota Paulo Flores sobre o qual eu vou falar agora. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo e let's go! A primeira vez que degustamos uma música temperada por estas duas vozes foi há quase 5 anos por via do single Rádio, que faz parte do álbum Prodígios. Uma música vitoriosa porque finalmente colocou o Prodígio em contato direto com um dos seus maiores heróis, usando o elemento que plantou a sua paixão pelo artista, a música. Na sequência, colaboraram no single do Cota Paulo titulado Semba da Benção e da Consolação para o álbum Candongueiro Voador, que por acaso recebi um de presente autografado do Cota Paulo depois de ter dito que gostou de conversar comigo numa entrevista exclusiva que fiz com o Cota. Mas, essa história eu conto em outro vídeo. A aproximação dos dois foi sendo cada vez mais consolidada, partilhando várias ideias e pensamentos que clarificavam a semelhança do caráter que havia entre ambos. Numa espécie de terapia compartilhada, começaram a gravar e saiu o single ZAMBI, a música inaugural do projeto. Esperança é um álbum divorciado dos holofotes, sem palmas nem a âncora do brilho midiático. Dispõe de forma orgânica o lado mais profundo e sincero dos dois artistas. Foi construído às margens da uniformização de propósitos, preparado para questionar, levantar reflexões e, sobretudo, navegar pelas águas que banham os ideais das duas mentes pelas quais nós nos apaixonamos há muito tempo. No final do dia, o Prodígio e o Cota Paulo querem que esta obra entre pela porta da frente e faça nascer o diálogo aberto. Não foram precisos nove meses para dar à luz a criação deste CD. Em duas sessões do estúdio, a coisa toda já tinha sido dita. Gravaram seis músicas paralelamente, juntaram todas as peças no seu puzzle e trabalho feito. Gravado em Luanda, no Silva Studios, o álbum saiu pela Sony Music Portugal, que também distribuiu a música promocional. Contou com a instrumentalização de nomes como Manecas Costa, Mayubaz e Chiari Flores, o filho do Cota Paulo. O primeiro aspecto e um dos mais relevantes é o intercâmbio geracional, que acaba por ser o pano do fundo nesse cenário onde fica registrado o testemunho rico que estamos prestes a receber. Não é comum um artista da dimensão do Cota Paulo, amado e consumido por gerações distintas, que já fazia a alegria dos angolanos Lucas e na diáspora quando o Prodígio era só uma criança, se mostrar aberto a uma colaboração dessas com um jovem artista, ainda mais rapper, que como todos sabem, são pintados com a paleta das cores do preconceito e a rotulação. Paulo Flores é um artista seletivo, formador de opinião importantíssimo, que representa o ápice da beleza poética introspectiva. Fora isso, tem um ouvido aberto, tem boa vibe e ter o Prodígio consigo num álbum é a mais pura demonstração de reinvenção, tanto de um lado para o outro, porque acho que os dois fornecem um ao outro a mesma energia. A melhor forma de conduzir os mais novos na direção certa é caminhar com eles, e esta é uma lição que fica patente. Dois artistas que o destino juntou despropositadamente, muito para além da música, construíram uma relação de irmandade. Então eu acredito que este álbum vai ser super verdadeiro e forte da raiz ao caule. Fruto dessa parceria, surgiu o canal do YouTube criado para apoiar artistas alternativos com alguma qualidade, que tanto o Prodígio quanto o Paulo Flores gostem e que achem interessante levar as pessoas a conhecerem. É um canal que já está disponível, vocês podem acessar e se inscreverem quando quiserem, e por acaso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É tudo, espero que tenham gostado do vídeo, deixem aqui o vosso like, a inscrição, muito obrigado pelo apoio que têm dado. Tenho recebido vários retornos de pessoas que dizem que assistem com amigos, irmãos, pais, já recebi retorno de casais que assistem. Epa, essa força é tudo, a motivação das pessoas é combustível. Então já sabem, no próximo vídeo tamo juntos, cause you already know, we are a gang.